Abertura Francisco Monteiro esteve no 2 às 10 onde, uma vez mais, falou do facto de não ter encontrado o amor. Primeiro tento não fazer muitos planos e tento acima de tudo procurar estar um bocadinho melhor comigo. Se continuei a acreditar um bocadinho ao longo da vida em tudo o que fui acreditando, nas relações é exatamente a mesma coisa. Tenho a certeza de que um dia vai aparecer, disse a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos, enquanto Bárbara Parada o esperava na piscina de um hotel em Sintra. Ela tinha coisas marcadas mas a última hora resolveu ir com o Zaza para Lisboa, começa por nos contar uma fonte próxima do casal que prefere manter o anonimato. Bárbara Parada e Francisco Monteiro passaram dois dias de puro romance nesta unidade hoteleira e foi no momento do check-out, carregados com as malas, que foram apanhados pela TV sete dias. Quem se mostrou mais incomodado com a situação foi mesmo o vencedor de Big Brother 2023 que chegou a confrontar a equipa da nossa e sua revista. O Zaza ficou muito preocupado porque não queria tornar público o namoro. Ele foi aconselhado por alguém muito próximo a publicar aquele story no Instagram a almoçar com a Bárbara para vos tentar enganar, tanto que foi logo a seguir a terem saído do hotel e assim começam uma série de manobras para tentarem que todos acreditem que não há nada entre os dois. Porém a TV sete dias sabe que na passada terça-feira, dia 4, Francisco Monteiro e Bárbara Parada estavam juntos em casa dele no Porto quando ambos publicaram dois stories a garantirem estar solteiros. Obrigado. 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 Obrigado.